O bancar aqui é só de nozinhos e puffs, gente. Os puffs tá de quanto, moça? R$150,00. R$150,00. É bem bonito. Esse daqui com os nozinhos do lado, ó eles. Olha esse nó aqui com R$35,00 a unidade. E esse menor? R$25,00. R$25,00 ele de malha. Olha esse daqui como tá bonito. R$35,00 também, né? Ó, gente, e aquelas almofadas como tá bonito? R$35,00 a unidade, né? Tem o tapete do mesmo jeito. R$80,00. O tapete tá de quanto? R$80,00. Tem elas simples também. O quarto e princesa. Tá, viu? Ô, moça, e essa daqui sem pelinho? R$12,00 as capas. R$12,00 as capas e R$22,00 elas cheias. Olha aqui as capas. E tem elas assim também, ó. Tá bem arrumado. Nossa, que amor, né? Não. Ó aqui, o contato e a localização do banco. Qualquer coisa. Tem muita coisa bonita aqui, viu? Menina, aqui tem uma variedade incrível de cores. Vou falar ali com o rapaz pra passar cada preço pra vocês. Tá bom? Bom dia. Qual é o teu nome? Flávio. Aqui é um modelo só, mas várias cores, né? Aqui nós temos, até aqui nós temos um monte de controle, que é a controle da coração. De coração. Isso. É de quanto? R$160,00 é nosso preço de atacado. De atacado. Aí atacado aqui é a partir de quantas peças? De quantas peças. Vocês entregam em excursão? Entregam em excursão. É em excursão que eu tô aqui próximo do meu... Ah, tá. Aqui que chama aqui do Algaroba, né? É, esses estacionamentos aqui pertinho, eu mando meus funcionários. Pronto. Se for longe, aí a gente cobra uma taxa do carroceiro pra poder entregar. Tá certo. Eu creio que as pessoas sabem disso. Foi bem explicado. Outro modelo, vamos lá. Essa é a nossa carroceira. É a Contrana Borboleta. Borboleta. É o que nós mais vendemos hoje pela questão do preço e da facilidade. Qual o preço, velho? Se produzir essa peça. Ela custa R$100,00. R$100,00. Minha gente, fantástico, viu? Minha gente, olha como ela é larga aqui. Não é? Bem larga. É porque estão tão juntinhas. A variedade enorme de estampas. De estampas. Menino, amei. Isso é o forte, né, Flávio? Os pés são de? Madeira. Madeira. Porém, se esses pés assim abertos, não tem perigo, não. É um retró. Retró, né? Tu tem uma ideia assim, até quantos quilos? Em média 150. Ah, então tá bom, porque eu tenho uns rapazes bem... Bem fortinhos. Vejam só que lindo. Eita! Temos esse modelo ali. Gente, aqui é completo, viu? Acho que a Renatinha é mostrado. Eita, que eu amei essa. Tem um modelo de poltrona chamada Poltrona Juliana. Quanto ela? Ela custa R$170,00. R$170,00. É uma peça bem compacta, bem estreitinha. Tem um buraquinho nas costas. Tem um desenho de maquilha. Tô vendo aqui várias cores. Ô, Flávio. Me diz uma coisa. Vocês só estão na segunda-feira aqui? Nosso estando de vendas aqui é montado num domingo e a gente sai na segunda-feira tarde. Mas a nossa fábrica aí é a Grestina. Que é o interiorzinho aqui. Conhece a Grestina. Me diz uma coisa. Mas tanto faz na fábrica ou aqui. É esse preço. Porque a gente pensou que os inscritos ficam pedindo pra gente filmar em fábrica. Achando que é mais barato. Mas não é. Aqui, vamos dizer que aqui é loja da fábrica. Aqui é uma feira de... Pronto. Pronto, Flávio. Vamos lá. Aí é o mesmo preço, né? Justamente. Isso aqui é cabeceira. Como é que chama? Essa é uma cabeceira. De cama. De cama. Certo. De casal? De casal. Tamanho padrão. 1,40m. Custa 230 reais. Gente, tão lindo. Esse é o modelo melhor nosso. É uma linha nova. E eu tenho uma linha popular de 180. De 180. Olha, gente. É coisa demais que tem aqui. Vamos lá. E aquilo ali? Me diz ali. Aquele redondo grande. Aquilo é um puf catolê. É lindo. Sim, naquele... E aquele puf a gente bota na sala comum, canta e paredes, no meio, onde quiser, né? É. Geralmente tem a sala do meio, no espaço. E pode ficar centralizado. É, porque ele é muito lindo, gente. Muito diferente as festas de Flávio. Eu ainda não tinha visto, não. Vem. Gente, um puf redondo. Nossa, que coisa animosa. Amei. Flávio. Ele é de quantos lá, viu? De 150. Menino, 150, gente. Oi. Tô reformando minha sala. Eu vou ver onde encaixa um desse, viu? Vou ver onde encaixa um desse. Então, Flávio, quer dizer, tu tá aqui, segunda e domingo, domingo e segunda, e o resto é na tua fábrica. Não tá aqui, né? Essa semana eu tenho nada, não falo. A semana, e esses, e esses laterais? Esse, você tá de quanto? 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 E aquele? Esse aqui é o lateral, 140 reais de julguinho com duas peças. Amei. E se a gente quiser os pezinhos de couro? Tem não, só tem de madeira, tá? Gente, essas são as chamadas poltronas de namoradeira, porque cabem dois. Linda, gente. Aqui é um pouf grande? Não, isso aqui é um recaminhê, que é uma namoradeira sem as cortas. Ah, eu sei. Recaminhê geralmente fica nos pezinhos da cama. Ah, tô entendendo. Muito legal. Aí a namoradeira é quanto? 250 reais. 250. Se for de tecido ocular, são 220. Pronto. E esse aqui é o que fica nos pés da cama. Muito lindo. Gente, vejam só. Isso aqui é o tecido ocular. Que coisa linda. Vamos para os poufos ali, por favor? Os caras não querem ser unidos não, os caras. Eles têm melhor do que o cara, que é... Sim. Olha os tapetes. Qualquer um sem é... Tem um metro e noventa e cinco por um milho. Gente, é daquele fofinho, não solta pelo, né? É. 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 Isso é da fábrica, viu? Um fiozinho peludo. Sim. 80. 80. Olha aí os quadrados. 25. 25, que é o mais popular que tem, né? É. Sim, também tem... Sim, também, só que eu. Um pulso quadrado, popular, de 50 por 50. É um pouco maior. Maior. 50 reais. Que massa, Flávia. Eu não tinha visto ainda tudo aqui, não. Viste? É porque essa feira é tão grande que acho que eu não... Eu não tinha andado tudo. Todo dia a gente... Ou, toda segunda a gente para. E essa, bem fofa. Essa é a potrona luxinho P. Ela custa 180 reais. Luxinho. Gente, é luxo mesmo. 150, meu amor. Eu posso sentar? Pode estar à vontade. Posso sentar. Olha pra que, gente. Muito lindo. Tem mais alguma novidade? Então, tem as cores aqui, né? Olha que cores rosê. Tem uma cartela de cores muito grande. Tem a luxo maior, né? Que ela é uma peça mais lada. Tem oito bitões nas costas. Errei. Ela tem outro formato. Tá. É mesmo. De quanto ela, Flávia? 230, a maior. 230. Flávia, perfeito as coisas. Porque a gente vê muitos modelos desses, né? É verdade. Mas é ré porque, gente, porque aqui é da fábrica e a gente sente que é de qualidade. É verdade. Ô, Flávia, muito obrigada. Eu tenho que ir. Me dê o teu contato? Eu te passava o cartão, gente. Gente, aqui de dentro pra fora, da loja de Flávia, veja que coisa fantástica isso aqui na feira. Realmente, de qualidade, desse sofá, eu não tinha encontrado ainda, gente. E é uma variedade de cores incríveis. Fez ele estar sempre atualizado com as cores da moda e pra todo gosto. Vou pegar o contato de Flávia. Vocês entrem em contato com ele. Pronto. É esse o número que tá aí de caneta ou o que tá aí de caneta? Como é o nome? Realce Estorfado. Nossa, gente. Gostei demais. Veja, a fábrica dele é de Agrestina, mas ele está aqui em Caruaru no domingo e na segunda-feira. Lembrando que tudo isso aqui... Da manhã? Da manhã mesmo, Flávia. Já tem muita coisa aqui, né? São quase dois dias a cor. Eu acho que no domingo pra comprar até melhor, né? É, é mais suave. Mais suave. Olha, quando eu vim comprar minha, eu vim no domingo, então. E vou trazer meus meninos pra ver. Olha outra coisa. O atendimento é excelente. É, qualidade é excelente. Você sabe que eu não engano a vocês, não é? E eu fui o melhor que eu já vi bem. Melhor mercadoria. Aquele tapete muito bom, tá? E vocês não esqueçam. Não esqueçam de entrar em contato com o Flávio. A gente ainda não tinha feito assim um vídeo de estufado tão completo. Tá bom? E de qualidade. Valeu, pessoal.